Olá pessoal, Adriano Félix aqui deste lado. Este jogo é bem simples. Neste quiz, você ouvirá apenas o início da música e tentará descobrir qual é a música e quem canta. Marque um ponto para cada resposta correta. Preparado? Carregando o arquivo? E que comece o jogo! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.